A seleção brasileira chegou até o Rio de Janeiro por volta das 4 horas da tarde e se encaminhou diretamente aqui para o Sheraton Hotel que fica localizado no bairro do Leblon no Rio de Janeiro. A seleção brasileira chegou e já diretamente foi assistir a partida entre Espanha e Itália. Daí sairia o adversário da seleção brasileira na grande final do domingo. E numa partida longa que foi para a prorrogação e depois para a cobrança de pênaltis, a seleção brasileira viu a Espanha derrotar a Itália com o pênalti desperdiçado pelo zagueiro Bonucci. Com isso está definida a final da Copa das Confederações entre Brasil e Espanha. O confronto que a imprensa mundial gostaria de ver. A seleção brasileira penta campeã mundial contra os espanhóis, atuais campeões do mundo. Nos últimos anos eles vêm jogando futebol maravilhoso, encantando o mundo, mas eles nunca tiveram oportunidade depois desse crescimento deles nos últimos anos de enfrentar o Brasil. Então acredito eu que eles tenham essa vontade e eu acho que numa final no Brasil seria uma coisa bacana para eles de carimbar o trabalho maravilhoso que eles vêm fazendo. O técnico Luiz Felipe Escolar não deve fazer alterações no time titular, mesmo com gente querendo uma vaguinha no time principal. Olha, uma disputa sadia, da mesma maneira que existe essa, não podemos dizer uma disputa, mas é uma busca de espaço, tanto mim quanto dele, também existe dos outros companheiros. E o Felipe tenta colocar o que ele acha de melhor dentro da partida. Então acho que se ele me colocou, ele achou que o momento que estava precisando nas partidas era dentro do que eu podia mostrar. E se precisasse do Lucas ou de qualquer outro atleta que estivesse no banco, ele iria colocar sem medo nenhum. Então isso é normal, isso existe tanto aqui nos clubes e eu acho que isso já é natural e todo mundo já acostumou com isso dentro do futebol. O hotel da seleção brasileira é considerado um dos melhores do Brasil. Os jogadores ficarão descansando até o jogo de domingo, saindo apenas para o treinamento desta sexta-feira, às três da tarde em São Januário. E no treino de reconhecimento do gramado, sábado no Maracanã, palco da grande decisão da Copa das Confederações no domingo.